Oi Vânia, oi pessoal da PTV, já ouviu falar do Rolfing? Pois é, o nome é meio estranho, mas segundo os especialistas, o resultado é sensacional. É uma técnica que constitui no toque e na reeducação da postura. Isso melhora a condição muscular e o mais importante ainda, tira a dor, alivia a dor. Quem vai falar pra gente sobre essa técnica é a Ieda. Tudo bem, Ieda? Tudo bem, Alexandre, e você? Tudo jóia. Fala pra gente o que é o Rolfing. O Rolfing é uma técnica que trabalha todo o corpo, reorganizando a postura, realinhando as articulações no intuito de melhorar a condição realmente postural e principalmente tirar a dor crônica. Dor nas costas é a doença crônica mais comum no Brasil. Segundo um estudo na Escola Nacional de Saúde Pública, ligado a Fiocruz, 36% dos brasileiros sofrem com esse problema. Ana Paula e Daniela sofriam desse mal. Eu tinha uma dor lombar discreta do lado esquerdo, que me impedia de algumas atividades, assim como a corrida. Eu tenho muitas dores, eu tinha, na verdade, muitas dores nas costas e no pescoço. O Luiz também engrossa essa lista, viu? Eu tenho um problema chamado espondilistese, que é um deslocamento, assim, tal, e voltou a doer depois de muito tempo. As dores do Luiz impediam ele de praticar o que mais gosta. Eu jogo tênis de mesa, que é um negócio, por isso que eu queria, porque eu sou do time sênior aqui de Campinas. Tanto ele, quanto elas, viram no Rolf a opção de tratamento. Olha, logo na primeira sessão você tem um bem-estar muito grande, e só que com relação à dor lombar, na terceira sessão eu comecei a sentir uma melhora bem evidente. Está uma maravilha, consegui voltar a fazer várias coisas que eu não fazia antes. Eu pedalo, né, longas distâncias, por exemplo. Então eu consegui voltar a pedalar. Eu queria muito ficar bom para jogar outra vez. E será que o nosso atleta aí voltou a competir? Sim, eu disputei, mas infelizmente eu perdi a seletiva aqui de Campinas, viu? Eu fui o segundo colocado na seletiva para os jogos abertos. O Rolf foi criado há mais de 20 anos pela bioquímica americana Ida P. Rolf. Mesmo depois de tantos anos, muitas pessoas confundem essa técnica com uma outra semelhante. Qual é a diferença, na verdade, entre o Rolf e o RPG, por exemplo? Elas são parentes, eu costumo dizer que são técnicas irmãs, porém a forma com que você aborda o paciente é bem diferente. As duas vão reorganizar a postura e aliviar a dor crônica. No Brasil chegou quando? Você tem mais ou menos uma ideia? Década de 80. Década de 80. Em 82, o primeiro Rolfista foi formado lá em Boulder, no Colorado, onde o Instituto de Rolf se localiza. E por que se popularizou tanto assim? Você percebe que na década de 2000 se popularizou, né? Tem muita gente de casa que está assistindo agora, não imagina ou até confunde o RPG com o Rolf. Não é isso? Então, o que está acontecendo é que por muito tempo, até 2004, 2005, o curso era todo dado em inglês. A gente trazia o professor norte-americano e dava aula aqui. Em inglês e era cobrado em dólar. Hoje em dia, o curso está em português. Eu sou uma das pessoas que sou professora do Instituto Brasileiro e é pago em reais. Então, isso possibilitou uma aceleração do número de pessoas que se formam em Rolfing aqui no Brasil. Convidamos a Ieda para demonstrar para a gente essa sessão de Rolfing. Então, o Rolfing, ele faz a partir do alongamento. Então, eu engancho os tecidos e alongo. Então, a gente está na coluna, na coluna lombar nesse momento, mas é o mesmo princípio que eu uso para o corpo todo. Então, o pescoço também é um lugar que tem muita dor hoje em dia. Então, a gente vai abrindo esse espaço, subindo essa cabeça para a pessoa não ficar toda com uma má postura. Então, agora eu vou trabalhar a cervical dela, o pescoço e a nuca, que é um lugar que tem muita tensão hoje em dia ao ombro e também muita dor de cabeça na vida moderna. Então, de novo, é um toque bastante preciso, né? Ele pode ser bastante profundo e a gente vai liberando todo esse tecido. Então, na carinha, eu estou sentindo aqui o lado direito um pouquinho mais tenso que o esquerdo e eu vou percebendo isso na minha mão e trabalhando. Muito bem. Então, agora a gente está vindo para o pé que é outra fonte também de muita desorganização no nosso corpo. Então, a gente trabalha a organização do passo. Vocês podem perceber que uma pessoa idosa, que não é o caso da Karina, ela vai ficando com um passo muito pequeno, né? Porque o tornozelo vai rigidificando, os arteiros, que são os dedos dos pés, param de articular. Então, o pé é um gerador de problemas da coluna. Como eu falei, né? O peso do corpo traz problemas na lombar, mas também a questão do tornozelo e dos dedos do pé. Então, no Rolfing, a gente fala que é o suporte corporal. Então, a gente trabalha muito dos pés até a virilha, dos pés até o quadril. Também tem uma grande parte da sessão que a gente vai trabalhar a coluna dos pacientes na posição deitada. Então, o cliente sempre está em relaxamento e eu estou aqui tracionando e alongando esses tecidos, os músculos, os ligamentos e os tendões. Assim como aqueles pacotinhos, chamado fáscia, que embrulham todos os músculos. Então, aqui eu também tenho uma boa ação para ombro, trabalhando nas escápulas do cliente. Finalizou a sessão. Karina, o que você achou? Foi maravilhoso. Sentiu o peso saindo do corpo, abrindo. Foi sensacional. Foi bacana. E aí, Ieda, vem aqui, Ieda. Então, é o seguinte. Antes de você ir de casa, sair doido aí fazendo, você mesmo, o ideal é procurar um profissional capacitado e com qualidade. Obrigado. Valeu pela aula. E não sai da PTV, porque daqui a pouquinho tem muito mais para você. Dá um tempinho aí. Música 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 Música